Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Você tá olhando pra minha cara de tacho aqui? Parece que eu não tô bem não né? Eu não tô bem sim né? Tô bem feliz pra gravar esse vídeo Só que, aconteceu uma merda E não foi nada legal E nem engraçado Olha só, tava aqui gravando de boa É esse jogo que eu tava querendo muito jogar Sério, o meu PC tinha quebrado Tava ocupado fazendo vídeo Negócio de escola e tudo mais Aí quando tem oportunidade de jogar A câmera do meu celular Para de gravar as vezes É só acontece merda comigo mano É só merda Todo dia tem uma merda Mas enfim né? Eu estou muito feliz aqui pra gravar de novo Só que, pelo menos não recebi tanto spoiler Assim do jogo que eu tava querendo muito jogar Que é o remake oficial do Sonic.z Feito pelo mesmo criador E junto com o criador do Sonic PC Port Tipo uma collab, tá ligado? E fizeram esse jogo aqui Que é o remake de 2011 Eu não suporto mais Você vê que quando acontece merda Também uns cachorros late Top Enfim galera Vamos lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixar seu like Morou? Só isso É, eu não vou enrolar muita coisa não Então bora pro vídeo Vamos nessa Ah, esqueci de falar uma coisa pra vocês Vocês gostam de pipoca? Falou quente na manteiga Bom galera Está aqui O jogo que eu tava querendo jogar tanto Mas Que demorou muito Pra eu trazer aqui Por causa de alguns probleminhas De escola Do meu PC Que as vezes acaba a bateria O meu folha de ouvido não funcionava o som E etc e tal E recentemente Quando eu tenho a oportunidade de jogar A merda da minha câmera Para de gravar as vezes Mas enfim É, é A parada é chata Pelo menos eu recebi tantos spawns Ainda bem Só tá apenas Sonic No Sonic original O ícone do aplicativo É tipo um anelzinho amarelo Que é um X Um Xão vermelho de sangue Será que é uma referência É o Lorde? Nem me deixou explicar o resto Já foi batalha de título Chato pra caralho Ah tá bom Ah meu mouse aparecendo na tela Que fracasso Por algum motivo O jogo não fica com tela cheia E full screen Mas tudo bem né Depois eu arrumo na edição Tá bom Bom galera Esse aqui é a tela A mesma tela do Sonic.3 É o original Só que Refeito né Os personagens são os mesmos Que é o Tails O Knuckles E o Robotnik E como sempre A gente vai começar com o Tails Normal que os outros Tá Que risada alta Puta mesmo Eles mudaram a risada também Meu Deus Bom estamos aqui na Grey Hill Zone A única diferença que eu tô vendo É a qualidade A física Olha só Agora a gente vai pra trás Tem uma parede gigante Que não tinha no jogo original Tipo É como se fosse uma barreira invisível Que você não ultrapassasse Mas tinha uns easter eggs lá Mas eu acho que não é nesse RB Aqui no IT Será? Bom esse aqui é a Hill Ato 1 Que é a mesma fase do Sonic.3 original É até a mesma música né Só que Melhorado Porque o jogo foi lançado em 2011 né Com toda a tecnologia que tinha na época né Não era tão melhor quanto hoje em dia É os bichinhos aí estão mais bizarros do que antes Ó mais bichinho aqui Meu Deus A única coisa que eu tô vendo Que eu tô vendo a diferença que não tem É as plantinhas velho Não tem planta morta Só tem a árvore e os bichinhos Tá ligado? É verdade Ó os bichinhos aqui Ó o cheiro dos sangues aqui E nem a sangue vermelha É meio preto mano Tá ligado? Ah olha só A diferença é que tem uma espécie de rampinha Que não tinha na versão original Cara de pau Aí o Tails encontrou o Sonic Beleza né Mano Olha só Em vez do Tails ir Ver o Sonic Ele tenta fugir Então parece que ele sabe Que é o Sonic.3 Isso que é foda Tá ligado? Empolgante E a gente não tem como escapar O Tails quer escapar Mas tem uma barreira invisível Que impede A gente tem que Obrigatoriamente Ir pro Sonic Aqui tem coragem O Tails só se ferra também Nesses jogos Viu? E é sempre o primeiro Né Tails? Não tá fácil pra ninguém não Minha vida é uma merda Vamos lá conversar com o Sonic Pelo menos não tem aquele chuvisco Do caramba Que é a mão alta Tipo Você é retardado por acaso? Olá Você quer brincar comigo? A mesma frase Do Sonic.3 original Não mudou muita coisa Hide the sick Esconde esconde É a Angel Eisner Do Sonic.3 Que é a mesma fase Do Sonic.3 original Só que ele tem esses objetos Tipo uns tijolos aqui Eu não tô identificando De qual fase Que tem esses tijolos aí Deve ser do Sonic.3 Essa Launch Base Eu não vou lembrar agora Deve ser da Hydro City Zone Faz tempo que eu joguei o 3 Faz tempo Eu sei que vai acontecer O Jump Scare né Só que a gente não sabe quando Ah o tempo Que agora que eu vi Ele tá diminuindo Fudeu Jesus e o Deus Tá correndo agora Rapaz Acho que a gente Mano Time over Ele morreu de time over Que isso velho Ready or not Olha o bicho vindo moleque Que isso Que isso Vai ter que cuspir tudo Que nojo Mano Que soro Que é esse Mano Tropeçou Chorou E agora A mata Ai Um fatágio Mortal Kombat É verdade mesmo Por que tanta violência Rapaz Ah você é tão lento Você quer tentar novamente Eu não quero continuar não Deixa eu vou na mão Eu sou de Deus Jesus Olha esse Tails Mano O cara virou um zumbi Do Resident Evil Mano Que coisa bizarra Velho Pois é Não é O Jocon Knuckles Né Knuckles Engraçado que a risada dele É tipo uma robótica Velho Não faz o mínimo sentido É verdade Quer dizer Às vezes É verdade Eu can't run Você não pode correr Eita Começou diferente Pera aí Eu tô dando uma Mais tenda Ou O que Não entendi Essa parte Ai que tá escuro Mano Que da hora Essa parte Quando eu dou o raiozinho Clarei um pouco Olha que legal E a gente tá realmente Na Scrap Brain Né Que é a fase Do Sonic.Z original mesmo Que é do Sonic 1 Originalmente Aí depois foi portado Do Sonic.Z Agora eu entendi Mano Isso tá muito da hora Sério Quando dá o trovão Aparecem as coisas bizarras Mano Fico mil vezes melhor Agora Velho Não tem como Dar Spin Dash Né Ah não tem como Ah quando eu aperto Pra baixo O Knuckles Ele meio que Olha meio pra baixo Assim Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra Quando ele olha pra cima Aí olha só pra cima E ele Olha o bicho vindo Meu Deus Eu ia ver se ele Se ele planava Igual no Sonic 3 Mas não dá não Achou errado Otário Ele não pula mais Ele não pula mais Found you Te encontrei Nossa mano 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 Ah Tá o suquinho Tá o suquinho Mano Que bizarro Ele tá fazendo Nossa É uma bizarra Pô Mano Isso tá me assustando Real mesmo Velho Você é maluco Tantas almas Para brincar Em tão pouco tempo Você não concordaria Nossa Olha esse Nancos Ponto EZ Velho É uma mais bizarra Que o outro Imagina o Dr. Eggman Se mostrar né Eu não mostrava O do Robotnik no original né Hum É mesmo Mas vamos lá Quase não levei susto viu Som idiota É mesmo é Três pontinhos Ah A gente tá uma espécie de teatro Isso aí Tem umas cortinas aí Eu sei lá porra E a gente tá com O nosso querido Robotnik E que consegue pular Mas aí sim Olha a música O remix Dessa música Tá um pouco diferente É só que tu imagina Que agora os cachorros Tão cada vez mais Puto agora Que eu tô jogando Esse jogo Será? Onde é que eu tô? Mano Olha o Sprite do Eggman Esperando velho Quando fica parado velho Realmente assustado Olha só indo Para as escadas Muito bom Vamos continuar Robotnik Meu Deus A escada tá mais longa Do que a do original Hein Que isso Você é louco Gastruíra Mano O Botnik Tá confuso velho Meu Deus O Sprite de animação Tá muito bem feito Sério Caracas Porra Mano Eu realmente Tô impressionado Com esse remake Eu também Caramba Isso nunca acaba velho Não tem mais nada O que falar velho Só tá bizarro Uma eternidade depois Mano A música parou velho A música parou velho Eu tô andando 500 mil anos depois Acabou É um ruim Vai aparecer Por isso Pô traga um ruim Ele virou o It Mano Abriu a bocona Assim O bocão da Royal Quem lembra O bocão da Royal Aquela gelatina Vou te comer Que diabo Game over Não sei se fez sentido Que eu falei Mas tudo bem Ah Mas eu tô com o Robotnik Sim Tudo bizarro Ah E aí Aparece aquela Aquele Sonic bizarro Escrito Ai é o God Cadê Tá Mano O jogo ficou Em full screen Ficou de tela cheia Fudeu de vez Ai meu Deus Ai Tava em pixel E ficou realista É tipo uma imaginação Daquela tela né Ai Ai ele vai escrever Com sangue Mano Caramba Pô velho Meu Deus O capeta existe O satanás existe Tá isso Não me assustou Essa risada Ai Mano Vai começar a ficar pior É sério Mano do céu Que 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 Tá impressionado Aqui Mano Tá muito alto É sério isso Velho Será que eu tenho que esperar Alguns minutos Pra acontecer alguma coisa Eu não sei mano Esperar alguns minutinhos Doze segundos Doze segundos Mano Ele falou alguma coisa Aqui no Fone de ouvido Eu tava sem mano Nossa Mano Olha isso velho Ele foi pra O aplicativo dos meus arquivos Aqui no meu computador Ainda tá O negócio do AEM God Aqui ó AEM God E tá aqui Um Um arquivo de bloco De notas Mano Que significa isso velho Não sei Ah esses são os créditos Entendi Olha esses são os criadores Aqui ó Foi bastante gente Mas O principal mesmo Foi o É o criador Do Sonic Do Sonic original E do PC Port E mais uma galera aí né Ah com o apoio Do Luigi Kid E do Sunfire ainda Que são bem famosos Aí no YouTube Na internet Por fazer gameplays Do Sonic.z Podia ter o Gabs Aqui também né Que o Gabs Joga pra caramba né Eu sei que ele fez vídeo né Mas eu não Eu não vi o vídeo dele né Agora todas as peças Se encaixaram Se eu desejo salvar Mano Esse cachorro Tô doido aqui Doido meu véi Vou salvar aqui Mano Essa tela vai ficar Aqui pra sempre Mano do céu Deixa aqui no No editor de vídeo Puta merda Ele não sai Não sai Bom Eu acho que esse vídeo Vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu acho que esse aqui Foi o melhor remake Do Sonic.z já feito De todos os tempos da série Junto com esses criadores aí E com o apoio do Luigi Kid E do Sunfire Mano Está realmente Bem Medonho É lamentável Enfim né Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou gravar os jogos mais de boas Daqui pra frente Em vez de só de terror né Pelo amor de Deus Espero vocês no próximo vídeo Falou Me tiram daqui Eu não quero